olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos aí o pezinho de limão ainda está carregado desde o ano passado e já está cheio de mundinho de novo muito bom então vamos aí aos palpites do dia 9 de outubro de 2017 amanhã que é o dia da cobra e também o dia do urso e dia do burro hoje com o festival de borboleta né vamos ver o que aconteceu nos resultados de hoje antes de começar a dar os palpites e um abraço aí para o fernando rodrigues lá de codó no maranhão o dominique breyer a gerardina alves o sandro souza osana fernandes sérgio oliveira jussiane bueno o edilson castro de macapá o rogero macedo lá do rio de janeiro o jorge nogueira a cleo assis a cambista elaine soares a fabiane segala neto loterias e jogo de bicho e a marta veira é a galera que está sempre sintonizada no canal bom aqui na loteira de fora de um viado na cabeça de 543 segundo prêmio como é dia da cobra então a 435 é isso ou a 534 é isso o ver o peru o burro carneiro ver o gatão é com 154 depois o burro com a 710 lá no rio de janeiro festival de 16 hoje né mais uma vez aí a 36 15 do valmir dominando na cabeça e também razinha boa também para vir combinado viu então terceiro prêmio deu o 531 que dá 135 da cobra depois veio aí o camelo carneiro cachorro outro carneiro e no terceiro prêmio veio a 8623 essa da 236 da cobra geralmente a cobra do dia dela não dá nessa danadinha vamos ver amanhã aí deu 1906 a minha também todinha invertida e ta essa ele dá 690 do urso e lá no quinto prêmio deu a 413 dá a 134 aí da cobra beleza aí a primeira dos jogos aí dos jogos aí de hoje agora vamos nos palpites aí de amanhã é isso amanhã as dezenas dominante peraí tá errado aqui ó a dezena dominante amanhã é o 09 90 99 00 bicho do dia cobra burro urso e vaca a dupla cobre urso e o terno cobra urso e burro e tá aí algumas duplas boas aí para amanhã vamos aqui é o som do sabiá forte abraço aí para o japonês agora que tem pescado bastante ó tá aí algumas milhas boas para o japonês agora que tem pescado bastante tá aí algumas centenas boas aí para amanhã essa e a outra aqui ó tomando conta aqui ó ó e bradinha tá aí algumas centenas boas aí para amanhã esse sabiá piada viu tá aí ó é em cima aqui é terno de dezena combinado para amanhã 33 91 46 94 e 11 tá aí ó cobra urso elefante viado e burro e aqui alguns duques bons aí para amanhã tá aí alguns ternos bons aí para amanhã cobra urso burro elefante viado porco vaca e a borboleta fora a formiguinha andando aí né ó a japonesa falar aqui que é a formiga andando é isso então ó forte abraço a todos aí e ótimo domingão aí para galera e boa sorte é isso aí